Que tal um closet maravilhoso como esse na sua casa antes do Natal? Ótimo, não é? Exatamente isso que a Fingueira Curitiba te proporciona. Não só um ambiente lindo como esse, mas como sua casa inteira, toda montada antes das festas. Você vai deixar tudo prontinho antes do Natal, antes do Ano Novo, pra você receber sua família e seus amigos em grande estilo. Tem que correr pra cá, porque a Fingueira Curitiba tem sim grandes diferenciais pra isso, não é? Naturalmente, Mônica. Onde é que você vai encontrar uma loja de imóveis planejados que tem a marmoraria própria, vidraçaria própria, comercialização e colocação própria de papéis de parede, pisos laminados, enfim, você compra tudo aquilo que você precisa num único local, numa única comercialização. E nós queremos que você compre seus móveis e receba antes do Natal, portanto, você deve vir agora. São os últimos dias, aqui na Fingueira Curitiba, nós vamos te conceder um desconto de 40%, que seria pra pagamento à vista. Um ano, gente, um ano pra você pagar. E com o primeiro pagamento, sabe quando? Em janeiro do ano que vem. Não tem desculpa, tá? Tem que vir correndo agora, tem que vir pra Fingueira Curitiba em qualquer uma das três lojas. Praça Rui Barbosa, Juve V e Água Verde, três lojas conveniadas com estacionamento. Te esperando, te esperando pra você comprar esses móveis agora. É Fingueira Curitiba? É, e vai fechar um excelente negócio. Fingueira Curitiba, aproveita! E aí E aí E aí E aí E aí E aí